Sim, ele voltou. Opa, galera. Não, gente, não voltou nada. Eu tô zoando. O DVD mudou tudo, né? A gente vai jogar hoje só, tipo, um beberzinho. A B tinha me chamado pra jogar. Ah, amiga, vamos ver. Vai ser prova de resistência. Viu o anúncio da Gaga? Eu canso, mas não. Anúncio da Gaga? O que a Gaga anunciou? Tem anunciado que ela é doente. Ei, cara. She's sickening. Que ela é doente. Deixa eu pegar minha máscara. Nurse, amou? Ah, amiga, já quero que tá. Eu não vou começar o tirador ainda. Tiraram alguma coisa. Ela tá atrás de alguém, será? Deve tá. Tá indo direto com o tirador, eu acho. Eu tô aqui no tirador com alguém. Vamos com a Fang. Miga, em cima do Rei Leão, do lado da Shekio. Eu tô de provas sempre. Cuidado. Eu tô de provas também. Então você provar pra mim, eu provo pra você. E lá os dois provamos pra ela. A Gaga vai estar na próxima. Ela vai ser o pinguim. Quem vai ser o pinguim? A Gaga vai ser a Arequina, mulher. Vai, no lugar da aquela outra. Mas acho que é só por um filme. Gente, eu tô ouvindo barulho aqui do meu pai. Ah, mas ela perdi. É assim que eu ando. Vou recusar esse presente. Eu vou recusar esse presente. Não, eu vou recusar esse presente. Certo? Tá vindo? Tá vindo? Ah, não? Ela veio! E aí? E aqui no girador? Vou voltar. Obrigado, Iago, pelas 55 estremas! Muito obrigado na minha mão. Tô voltando. Já viu o desempregado mandar estrela. Boa tarde, PMS 2. Muito obrigado, minha irmã, pra 55 estrelas. É, só que agora a gente tem que capturar o fantasma. Não é só descobrir quem é e sair. Mas tipo, ele dá susto? Dá, muito. Ai… Ah, hum, não! Meu mariquinho, Jesus. Você vai na cheque? Eu vou voltar lá. Cadê ela? Ela só, quando ela passa pra você, você grita. Eu vou ter pro gerador. Meu Twitter não quer abrir, não. Credo. Vamos terminar aqui. Toma. Toma. É ruim, né? Posso. Ele pode? Ah, esse mapa tem mais pra lá, né? Eu tinha esquecido disso. Nossa, eu já nem lembro mais como são os mapas. Ainda bem que ela não me vê. O que é isso? 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 Olha aí. Ah, já enganchou alguém? Ah, já enganchou alguma? Ah, ela é clima mesmo. Vai, sai da clima. Olha aí. Olha aí. Dois e quatro. Não, tá já enganchando. Pelo amor de Deus. Dá um texto da cabela. Gente, esse jogo aqui tá muito fácil. Ah, é a benéfica de killer? O quê? O quê? Oi, né? Gente... Isso era de nurse que eu não sei. Não, mas a minha nurse é milionária. Não deve ser. Amiga, eu acho que virou 3G Rush. E eu tô o quê? Eu acho que ela me viu. Ou ela viu você. Ai, amiga, ela viu eu. Eu preciso que me dê ajuda, por favor, né? Socorro, eu preciso que me dê ajuda Eu preciso curar, ok? Vou escapar dela, posso curar? Meu Deus, estou correndo! É bem ruim, sim! E você? Estou aqui a lupiando! Eu não creio! Estou lupiando muito! Puxaço! Ai, minha! Mas não tem, pelo menos não tem o babado, não tem o Noede, né? Estou me recuperando Eu vou vim pra cá pra te ajudar, só como é, né? Pegou! Amiga, ela vai me acampar até a morte! Eu amei que eu vou ser enganchada! Eu amei que eu vou ser enganchada! Amiga, ela vai encampar aqui, hein? Ai, amiga, eu não acho que eu vou morrer de primeira Gente, ela é um hip-lante! E ela tem skin, se ela comprou, foi pra ela Porque ela é um hip-lante! Ela não é bem nurse! Pegou! Agora vão me tirar, né? E ela vai querer enganchar a Chris Não me tirar, não! Sua filha da puta vai botar! A mais burra do universo! Nossa, eu segui! Eu segui! Mas não te tirou do colo, porque eu já tava na animação Gente, mas o cara tinha que tirar! Tira, 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 senão vocês vão fazer cocô! Amiga, não, 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 não! Não me salva, não me salva! Amiga, você deixou na cara lá que eu tenho DS! Gente! Ela não vai te pegar! Que não está funcionando essa porra dessa porra! Dead Hard? 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99! 99! Que não é? Que não é?! Alguém pode me explicar por favor? Por que essa perda não está funcionando? Eu não sei! Estou morta! Eu estou levando ela para bem longe do mundo Gente, adonde está o portão? Eu acho que tem um portão aqui Eu vou me abrir Vou deixar 9-9 O que o Perk quer saber? É, eu tenho que usar Eu vou sair do gancho Bora Mas parece que depois o Twitter dos geradores vai funcionar Ai caralho Meu, ninguém está aí te levantando não? Mais isso é um monte Beste limpo Eu me enroquei Você sente? Será que ele dispara para o desafio para asas? Eu falo pra vocês que uma hora eu vou matar a Daelis, vocês estão me duvidando. Ó, gente, não fui tão ruim, não. Não, gente, eu não vou jogar de aqui nem merda.